Senhoras e senhores, antes dos nossos personagens maravilhosos entrarem nas casas do Tunel do Amor, eles responderam uma verdadeira bateria de perguntas da nossa produção. Vamos ver o que que rolou? O que que saiu como resposta? Eu tô impressionado com a qualidade dos nossos filósofos. Sim, nós confinamos filósofos nessas casas, vocês não estão entendendo. A produção pediu pra eles uma frase que os defina. Olha a profundidade das respostas. A primeira respondeu assim, pessoas solares não necessitam de sol, o brilho vem de dentro. Isso é que é autoestima, né? A pessoa não precisa do sol, ela levanta o braço assim e sai a luz do sovaco. É impressionante, vem de dentro dela. Maravilha. A outra respondeu o seguinte, não espera nada, estar preparado pra tudo. Bom, geralmente são essas pessoas aí, os preparadões, né? Que não aguentam a picada do primeiro mosquito. Mas tudo bem, a autoconfiança vale, é importante, tá valendo. E agora tem uma resposta maravilhosa aqui, ó. A gente pediu, né? Me diga uma frase que te defina. E a pessoa respondeu direto, resenheiro. Assim. Simples assim. Um suco de praticidade, né gente? E um tanto quanto ambíguo, porque uma pessoa que é resenheira, teoricamente é boa nas palavras, né? O que ele não se mostrou. E aí teve uma galera que quis mostrar que o cursinho de inglês estava em dia. Me deu uma frase em inglês, ó. I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. É o supla que entrou aqui no Reddit e ninguém me falou nada. Eu mandei uma frase em inglês assim, do nada. Quer dizer, ó. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Ó, zoeiras à parte. Vamos combinar que essa é uma pessoa que tem referência. Sabe por quê? Porque essa frase, ela se encontra tanto numa música do Coldplay, quanto num poema do inglês William Ernst. Segura essa. Que aqui, aqui é referência. E teve mais uma em inglês. Olha aqui, ó. You don't know how to live until you know how to give. E tem um pessoal que já na entrevista resolveu mostrar que veio. Quando a gente pediu pra eles falarem uma frase, um dos participantes respondeu assim, de bobo, apenas a cara. Tá aí uma pessoa que se conhece. Né? De fora pra dentro, de dentro pra fora. Sou intensa demais pra me preocupar com as opiniões alheias. Eita! Isso aí é um jeito sutil e poético de dizer que é treteira, né? É sair, meus amigos. Sai de baixo que, ó, vai ser fogo no túnel. Quer conhecer uma pessoa? Então pergunta pra ela o que ela levaria pra uma ilha deserta. E aí você vai poder analisar e avaliar toda a complexidade do ser humaninho. E eu já quero começar com a melhor de todas. Essa daqui é de uma genialidade, assim, é de um esprendimento tão maravilhoso. Perguntamos o que você levaria pra uma ilha deserta. E a resposta foi, sendo em Dubai, eu iria. Não era nem essa a pergunta. Ela não quer saber o que ela levaria. Ela não quer levar nada. Ela só quer saber se é em Dubai. Se é em Dubai, ela vai. Agora, o que vai ter, não importa. Se é em Dubai, eu vou. É de um desprendimento, né? Uma liberdade, assim... Impressionante. Outra resposta brilhante foi comida, coberta, água, um livro e um GPS. A primeira parte eu até entendo. O livro, tá bom, pode ficar lendo o ré da vida. O livro, tudo bem. Mas o GPS? O que você vai fazer com o GPS numa ilha deserta? Não tem ninguém. Não foi monitorado, não foi mapeado a ilha, nada. Vai meter o GPS pra quê? Pra saber onde tá o coqueiro? Pra saber onde tá a gruta? Quem vai mapear tudo isso pro seu GPS funcionar, meu amigo? A próxima resposta é a seguinte. Fogo. Fogo. Fogo, é isso, acabou. Imagina essa situação. Você vai pro malha deserta, você não leva comida, você não leva cobertor, você não leva nada que gere entretenimento, você só leva fogo. Aí fica lá, pro resto da vida, olhando pro fogo. Outra pessoa respondeu um espelho. Um espelho? Isso é o cúmulo da vaidade. Vai ser vaidoso assim lá... Numa ilha deserta. Um espelho. Eita, é isso que eu chamo de um elenco, hein? Se no hotel eles já falaram todos esses absurdos, imagina todos juntos. Imagina com o aditivo da festa. Imagina com o aditivo do confinamento, dos romances, amores, tretas e tudo mais. Se tem alguma dúvida do quão fogo no túnel vai ser, deixe seu comentário aqui. Divide com a gente qual a sua expectativa, o que você tá esperando. Segue todas as redes do Multishow e aguarde. Túnel do Amor tá chegando. Túnel do Amor. Assista ao novo reality do Multishow, também no Globoplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.